Homem Chique, um abraço, elegância, Homem Chique, um abraço Samuel, toda a equipe de vendas na Homem Chique. Lembrando que o Homem Chique trabalha com ternos, todos os tamanhos, alfaiate na loja, gente. Então você já ajusta o seu terno pra ficar muito elegante. O Tiago já comprou as suas versos de noivo, né Tiagão? Lá no Homem Chique, viu? Aliás, ele mandou fazer... Gente, olha que chique! É muito chique esse menino. Ele mandou fazer o colete na Homem Chique, sobre medida. Eu fiquei até assim, falei, nossa! Sim. Olha, com as cores... Exato, Tiago! As cores que ele queria, o tecido, o corte... Vai ficar muito elegante esse rapaz no casamento dele. Parabéns! Vai sim! Parabéns! Agora você, se vai casar, passa no Homem Chique. Se não vai casar, não tem problema. Pode passar no Homem Chique, tem calças, camisas, sapatos, meias, carteiras e gravatas. A gravataria muito, muito, muito linda da Homem Chique à sua disposição, viu? Homem Chique, Benjamin Constant, 923, no centro de Piracicaba. Homem Chique!